então é difícil não é fácil então bom mesmo seria se o youtube voltasse a entregar as notificações para os inscritos não dá mais problema tem gente que tenta comentar e os comentários não aparecem tem gente mesmo já falou que vai entrar no chat para conversar e ao vivo não aparece gente, eles não conseguem, não aparece a caixinha deles digitar então tem gente que tem esses problemas e não consegue tem gente que dá o like e o like não fica a pessoa dá o like e o like som, dá o like e o like som, dá o like e o like som então como que vai pra frente desse jeito né e tem gente mesmo que se inscreve no canal quando volta né tá lá pedindo a se inscrever se a pessoa já se inscreveu já basta que não clique né essa pessoa tem que ficar insistindo em vários dias clicando pra poder aí é difícil né gente, pra tentar se inscrever no canal e outros que são inscritos quando vão olhar tá lá desinscrito então como é que faz né então é difícil e é a questão mesmo das respostas automáticas tem que tomar cuidado porque as vezes não é bem o que a gente ia responder né então as vezes coloca umas coisas que não é bem bem isso não então depois vocês dão uma olhadinha na descrição desse vídeo eu vou deixar aí no link aí vocês vão lá e comentam lá vim pelo Cães Brasil comenta aí que é interessante porque lá no vídeo o rapaz tá mostrando os prints de várias pessoas que tiveram problemas ele também teve vários problemas e ele vai mostrar pra vocês na prática várias coisas que eu já até comentei aqui com vocês em relação a esses assuntos olha que doido até uma florzinha em relação a esses assuntos de algumas pessoas acho que é uma coisa simples né mas não é uma coisa assim não é uma coisa assim uma coisa aí que atrapalha muito a gente tem ânimo pra criar conteúdo entendeu e as vezes dependendo do assunto a pessoa pode até mudar o lixo do canal a pessoa pode começar ir na onda da maioria né ir na onda da maioria eu mesmo já pensou assim por exemplo aqui eu começar só a fazer vídeo com inteligência artificial tem uma plataforma aí mesmo que você paga tá por mês né e ela já cria o vídeo inteiro você só põe lá eu quero falar sobre tal coisa aí vai criar tudo né é bacana é bacana pra mim é adianta muito meu lado dá pra fazer 10 vídeos por dia em vez de um só dá pra fazer 10 vídeos por dia né e adianta meu lado maravilha só que o orgânico as coisas assim ó vão acabando né então vou deixar pra vocês aí vocês dão uma olhada nas lives que a gente comentou sobre um filme né não posso ficar falando aqui não mas comentei aí na live em relação um filme muito bom ele é um filme muito bom e muita coisa deles acertaram o que ia realmente acontecer agora no futuro eu achei muito interessante né isso aí é bom pras pessoas repensarem muito em relação a importância da natureza a importância de preservar a água a importância de adquirir conhecimento em diversas áreas né porque igual eu tô falando hoje em dia você tem aí um telefone celular onde você consegue fazer uma pesquisa tem a internet tem muita coisa então hoje em dia o pessoal tá no conforto né está no conforto mas e futuramente? e futuramente? se as crianças não estudarem pra isso por exemplo como que vai realmente conseguir dar manutenção em tudo isso como vão conseguir manter essas coisas funcionando ai gente gente então é isso vou ficando por aqui que eu tenho umas panelas umas vasilhas pra eu lavar ainda não tem jeito alguém tem que lavar né bora lá lavar né tem as vasilhas pra eu lavar e tem opa oxa umas vasilhas pra me lavar e gostaria muito que vocês deixassem o like nesse vídeo pois é muito importante tá bom? vocês deixarem o like nesse vídeo o que foi bebê? o que foi bebê? o que foi bebê? você tava lá cara a bloca tava solta ali agora ai agora olha a pia como é que tá aqui a situação tá escuro né não tá vendo nada olha a situação que eu tenho que lavar então meter o caceta aqui dá um grau né tem jeito tem que lavar então pessoal é isso espero que vocês tenham entendido meu ponto de vista espero que vocês tenham gostado né você que assistiu esse vídeo até agora parabéns muito obrigado pela paciência né deixa aí no like pois é muito importante o seu like o like ajuda muito aí na questão do canal né cães Brasil vou procurar falar mais do nome do canal pra ver se o algoritmo indica né o canal cães Brasil cães Brasil né vocês aí que tem um comentando e vão comentar vixi isso aí só vai saber quem realmente assiste até no final né coloca aí sempre nos comentários cães Brasil certo vai comentar alguma coisa digita cães Brasil isso daí é muito importante pro algoritmo entender né porque pelo visto ainda tá lá como bora Brasil aí é é complicado a gente teve aquele problema também que as pesquisas do nosso canal tava aparecendo só em inglês não tava aparecendo em português né e aí é difícil que o pessoal digita o nome do canal é em português e não em inglês né então quando pesquisava o nome do nosso canal aparecia nosso canal em inglês então quando a pessoa vê em inglês não tá escrito o que digitou né se digitou cães Brasil tem que aparecer cães Brasil tava aparecendo dog Brasil né isso aí demorou muito tempo pra poder resolver isso até que parece que resolveu mas ainda tá com problema de notificações o povo não tá recebendo é difícil menino é difícil é muito difícil e em questão aí do que eu tô falando com vocês em relação ao futuro isso daí é muito importante né muito importante mesmo muito importante mesmo essa questão mesmo do mercado financeiro é um negócio que facilmente você entra e perde dinheiro na internet mesmo tá cheio de gente ensinando um monte de coisa mas pra que isso é verdade muita coisa não funciona muita coisa realmente não funciona só que no meu caso começou a dar certo mesmo assim como vocês viram aí devagarzinho né como eu acabei de mostrar foi por questão mesmo que eu parei de olhar coisa de internet e comecei a olhar realmente a questão de notificação e a questão também aí da movimentação então quando você para pra olhar realmente aí você vê que não é bem aquilo e às vezes a pessoa por exemplo ela até passa uma estratégia que dá certo mas dá certo pra ela lá ela tem os macetes dela de fazer da forma dela entendeu só que na realidade às vezes passa só a metade do negócio e mostra às vezes que deu certo e às vezes que deu errado não mostra entendeu então são questões que eu falo pra vocês a verdade é complicado é complicado muito complicado mesmo e do jeito que está indo hoje em dia sobre essa questão mesmo da evolução do mundo tem muita coisa evoluindo tem vários países aí que estão evoluindo muito gente muito mesmo mas e o Brasil o Brasil está evoluindo desse tanto o que vocês acham o Brasil realmente está evoluindo tanto assim as músicas no Brasil estão evoluindo tanto tem lugares aí mesmo que o pessoal eles desde pequeno os pais ensinam muita coisa para os filhos muita coisa mesmo desde construção a mecânica de automóveis tem países que ensinam desde pequeno ou seja a criança já aprende brincando ele aprende brincando tem alguns países sobre a questão do mercado financeiro que os pais mesmo já ensinam os filhos desde pequeno então pra eles fica uma coisa normal agora já no Brasil são poucos que fazem isso e a gente que infelizmente a gente não teve esse conhecimento a gente tem que aprender aos poucos a gente não tem jeito tem que pegar aos poucos as vezes a gente infelizmente não não segue o gerenciamento a disciplina do que realmente tem que ser feito e isso aí pode prejudicar muito infelizmente pode sim prejudicar muito né e as vezes dá certo as vezes não né mas quando você vê que o negócio realmente está bem favorável aí é bom arriscar um pouco mais né mas sempre pouco né sempre pouco é aquela questão arriscar realmente o que você realmente pode perder a partir do momento que você coloca valores ali não é bem a gente considera as vezes um investimento né mas na realidade é um flutuante né porque mesmo a hora que pode dar certo pode dar errado só dá certo mesmo quando você realmente fecha a sua operação e sai positivo independente se é centavos ou um valor um pouco a mais e a questão mesmo de a questão mesmo de dólar tem que tomar cuidado porque tem vezes que a pessoa vai mexer aí vê ali por exemplo dois três dólares só né aí acha tem lá dez dólares na cabeça da pessoa ele está acostumado com um real e lá ele vê aquilo como se fosse dez reais mas não é o dólar está doido porque cinco vezes mais né então você vai olhar ali não é só dez reais vai continuar cinquenta reais e aí Obrigado.